Temos as nossas duas peças já concluídas, tapete, pé do vaso já concluído, vamos colocar aqui do lado e vamos com a nossa capa do vaso, tá? Então, eu já tenho ele concluído aqui com o bico concluído, tá? O bico dele já está concluído. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a redinha, tá, meus amores? A redinha atrás, vamos fazer uma rede dinâmica, prática. Então, eu sou a Lorene Lucas, aqui do canal Lorene Lucas. Hoje, a gente vai fazer a tampa do vaso, a redinha da tampa do vaso, do nosso jogo de banheiro Vívia. Então, eu peço a vocês todos que deixem o like de vocês, que se gostarem do que eu estou vindo trazer, as videoaulas que eu estou propondo, indique o canal para os amigos de vocês. E pode me deixar nos comentários de sugestões de trabalho, qual a videoaula que vocês querem que eu traga para vocês, e qual a inovação que vocês acham legal aparecer como crochê que eu trago para vocês. Então, buenas, vamos lá? Vamos pegar a nossa square, que já está pronta, a nossa capa da tampa do vaso. E aqui, ó, no bico, ó, bem onde a gente fez a, ó, que vem dos leques, vai ser o nosso parâmetro para a gente medir. Então, vamos contar do bico do leque. Um, dois. Quando começa a iniciar o terceiro aqui, ó, o bico, ó, o início do terceiro, nós vamos dobrar o nosso trabalho. Ó, um, dois, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais longe a câmera, que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizar, tá? Ó, aquele do leque, um, dois. Então, um, dois, quando a gente vai iniciar, a gente puxa aqui, ó, no nosso terceiro aqui, ó, ó, tá? E vamos colocar o nosso, o nosso fio aqui, tá? Aqui que a gente coloca pra cá, ó, assim. E vamos fazer de elos, de correntinhas aqui, vamos fazer quinze, tá? Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze elos, tá? Quinze elos eu tenho aqui. Vamos pegar nosso trabalho, ó, aqui dentro de um, quando tá, ó, um leque, ó, um do nosso, nosso bico, aqui, ó, aqui, a gente vai procurar aqui um espaço, ó, sempre pra, indo pra mais, mais pro final do que pro início, tá? Procuramos aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixo. Seguramos assim, e vamos subir com quinze elos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze elos, tá? Quinze elos. Ó, aqui os meios pontos, né? Os meios pontos. Vamos vir aqui, ó, passamos, ó, os meios pontos, estamos aqui, ó, na parte central, ó, vamos introduzir nosso, vamos, ponto baixo. Ó, aqui, ó, tá na parte, ó, do leque, né? Na parte do leque. O que que nós vamos fazer aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ó, o nosso leque vai ficar aqui, como a gente tá trabalhando aqui, ó, nós vamos direcionar aqui, ó, ó, pulamos o nosso leque e direcionamos aqui, ó, no meio do outro já, indo sempre mais para, para, digamos, mais próximo do ponto baixo, tá? Então, vamos introduzir aqui, ó, e ponto baixo, tá? Agora, estamos na parte da frente, ó, parte da frente, ó, já saímos do nosso biquinho aqui, ó, já viemos para a parte da frente, né? Só um pouquinho com o meu ponto aqui, agora ele já começou a querer, como eu puxei ali, ele escapou o ponto baixo, tá? Então, agora, vamos com quinze elo novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos pegar o nosso trabalho e vamos deixar os pontos baixos aqui, ó, e vamos introduzir aqui, ó, tá? Então, sempre na linha que a gente está aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, vou trazer pra cá, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze elos. Quinze elos, quinze elos, vamos, pegamos o nosso, ó, ficou bem distante, agora, nós vamos botar, introduzir a nossa agulha nos primeiros, né? E aqui, ó, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze elos. Quinze elos, ó, já estamos quase na nossa bica, né? Quinze elos, agora, nós vamos ter que pôr no, passando os pontos baixos, ó, no primeiro pontinho, novamente, tá? E ponto baixo. Assim, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 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 Vamos ver como é que a gente fez o bico aqui, a gente colocou um bem no lado. Então, bem aqui, a gente coloca, ó, nosso ponto baixo. Perdão, que eu tava muito pra lá, não dá pra vocês verem. Ponto baixo, ó, né? E agora, a gente faz exatamente como a gente fez aqui. Vamos, agora, vamos pra nossa lateral, ó. Agora, a gente faz exatamente, que na lateral só tem dois, né? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Aonde a gente prendeu. Então, já confirmei lá do outro lado, onde a gente vai pegar. É exatamente aqui, ó, no meio, no pá final desse, desse primeiro elo aqui, né? Elo de, de bico que eu falo, tá? Então, a gente vai sempre prestando atenção, conforme a gente fez no outro lado, a gente faz nesse aqui, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, né? Quinze. Agora, a gente vai, eu vou olhar onde foi prendido lá, aqui, ó. Na par, aqui, ó, nesse outro elo, que é o bico, aqui no meio, tá? Vamos já inserir aqui. E aqui, aquele, vamos inserir aqui, ó. Tá? Aí, vocês vão sempre olhando, conforme foi feito o outro lado, a gente faz esse. É muito prático, fácil de fazer, essa telinha aqui da tampa do vaso, e não tem erro. Ela é muito prática. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, tá? Agora, lembra que a gente iniciou nos meios pontos, ó? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui pra finalizar, tá? Então, vamos buscar aqui onde era o início dos meios pontos, conforme a gente veio fazendo. E ele vai dar exatamente aqui, ó. E aí, a gente já prende, ó, com ponto baixo, tá? Prendemos com ponto baixo, vamos fazer exatamente assim com o nosso trabalho. Se vocês querem cortar o fio de vocês e iniciar aqui nessa parte aqui da nossa correntinha aqui, ó, vocês podem cortar. Como eu não vou cortar, eu vou subir com pontos baixíssimos até eu encontrar a metade do elo, tá? Desse elo de correntinhas aqui que a gente fez, tá? Então, eu vou caminhar, subir, caminhar, até eu encontrar a metade dos meus elos aqui. Eu vou estar fazendo de pontos baixíssimo, tá? Aí, vocês fazem a critério de vocês, como vocês gostam. Se vocês querem cortar o fio e amarrar aqui na metade, e daqui vocês prosseguir pra próxima carreira, vocês se sintam à vontade, tá? Mais um pouquinho, né? Aqui. Agora, a gente vai fazer somente com doze elos, tá? Não mais quinze, doze elos. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou pegar meu próximo, ó, meu próximo, e vou fazer um ponto baixo nele, ó. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Próximo aqui, ó. Próximo. E faço meu ponto baixo, tá? Olha que dinâmico. Por isso que eu falei pra vocês. É uma redinha muito fácil, muito dinâmica de fazer. Ó, já estou na quina, ó. Daí, virei meu trabalho, né? Doze elos. Venho aqui, ó, e pego aqui no meio deste aqui, ó, e já faço meu ponto baixo. Vamos fazer toda essa volta de doze elos, até vocês chegarem aqui, fazer o ponto baixo, e a gente se encontra aqui, porque daí vamos ter outra mudança. Dá pra vocês verem já a telinha como está com duas carreiras, né? Agora, a gente vai, vamos virar assim e vamos para a nossa terceira carreira, né? Então, a gente concluiu aqui com o nosso ponto baixo. O que que a gente vai fazer? A gente vai voltar com o ponto baixíssimo. Eu estou voltando, né? Que nem eu disse lá naquele início lá daquela carreira, né? É tudo a critério de quem está fazendo, tá? Então, eu estou voltando com o ponto baixíssimo, até mais ou menos a metade, né? Aqui do nosso trabalho. E vou prosseguir agora com a nossa terceira carreira, tá? Nossa terceira carreira. Chegamos. Quantos elos a gente vai fazer nesta terceira carreira? Vamos fazer somente nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Nove. Colocamos aqui e o nosso ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, no próximo, a gente já faz o nosso baixo, né? Vamos virando o nosso trabalho. E vamos com mais nove. Vamos fazer até aqui nesse finalzinho aqui, e a gente se encontra para ver como é que já está nosso trabalho. Então, cheguei aqui no final já, né? Eu vou fazer mais uma carreira. Se vocês querem deixar com três carreiras, pode, bem tranquilo, tá? Mas, eu sempre gosto de fazer uma carreira a mais, né? Pra gente se sentir até mais segura, né? Então, eu já fiz com três carreiras assim, e ficou bem bacana, tá? Só pra dizer pra vocês, se vocês querem fazer só com três carreiras, pode fazer. É bem tranquilo, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos, chegamos na nossa metade, né? Vamos ver. Mais um aqui, ó, né? E agora, a gente vai fazer... Nós fizemos com nove, nós vamos fazer agora uma carreira com seis, tá? Um, dois, três... Opa! Escapou. Três, vou puxar aqui, quatro, cinco, seis, tá? Seis ou sete, se vocês achar que é pouco seis, acrescenta sete. Não tem problema nenhum, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no meu próximo. E essa carreira, quando a gente chegar ali no final, a gente já vai cortar o fio, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vem pegando e vem, já estamos praticamente finalizando. Então, vamos finalizar aí. Ah, vocês finalizam a de vocês? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, meus amores? Vamos finalizar. Vamos ver quantos faltam aqui. Somente um. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? E aí, a gente finalizou. Ó. Finalizamos aqui, ó. Assim, tá? E vamos cortar o nosso fio. E vamos fazer um acabamento bem bacana aqui. Pra não desfiar esse fio, né, meus amores? Tá? Então, vamos fazer um acabamento. E aí, vamos fazer, vamos pegar o nosso fio e vamos fazer cem elos de correntinhas, tá? Vamos fazer cem. Um, dois, três, quatro, cinco, cem elos de correntinhas, tá? Vamos fazer esses cem elos. E aí, eu volto aqui com esses cem elos de correntinha pra nós prosseguir. Então, meus amores, aqui está o cordãozinho que eu fiz. Eu fiz com noventa pontos de elos de correntinhas. Eu fiz com noventa. Achei que ele ficou num tamanho ótimo. Se pra vocês, o noventa elos de correntinha não ficar num tamanho bom pra vocês, pra tá um, vamos dizer, um lacinho, um top, faça o maior, tá? Vocês vão fazendo e vão medindo. Como a gente vai colocar? Vocês lembram aqui, ó, aonde a gente fez o último, né? Ó. Então, vamos introduzir. Ó, por cima. Puxamos assim, ó. Aí, pegamos o próximo elo por baixo. Vamos puxar novamente, né? Por baixo. Próximo elo, vamos pôr por cima, tá? Próximo elo, vamos pôr por baixo, tá? Próximo elo, por cima. Próximo elo, por baixo. Próximo elo, por cima, tá? E finalizamos. Quando a gente finalizar, vamos puxar assim, vamos arrumar nosso trabalho, bati na câmera, e vamos arrumar nosso trabalho, e vamos fazer um topzinho assim. Vocês vão ter que ver na tampa do vaso de vocês, aí, como é que vocês vão fazer esse ajuste aqui da amarração do topzinho, tá? Então, ela fica assim, ela é muito fácil, muito dinâmica e muito econômica. Uma redinha super econômica. Agora, a gente vai ver como ele fica exatamente colocado aonde ele deve ser colocado, que é lá no nosso banheiro, tá? Chegou a hora de eu mostrar como ficou a nossa, nosso tapete já no nosso vaso, né? Então, a nossa tampa do nosso vaso. Olha como ele ficou. Ele ficou belíssimo, tá? Eu sou até quase suspeita em falar, gente. Esse jogo, Vivian, ficou lindíssimo. Então, ele ficou assim, agora eu vou mostrar a redinha pra vocês. Belíssimo, olha como ficou a redinha. Uma redinha econômica, super prática, né? Eu mostrei aí pra vocês como ela tem praticidade. Eu vou mostrar pra vocês assim, ó, soltando os ladinhos aqui, ó. Ó, os ladinhos, ó. Que a gente fez aquele, deixando ele... Esse bico a gente não pegou, né? Então, vocês olhem que praticidade que deu, né? Então, aí está a nossa redinha super fácil. Um jogo bem fácil de fazer. Com um square, você faz o jogo de banheiro, Vivian.